Eu gostaria de agradecer pelo meu almoço, eu pude me alimentar com segurança hoje, não é igual todas as igrejas adventistas, por isso que eu percebi que vocês estão um pouco mais em forma do que as outras também. Isso com certeza tem a ver com a sua dieta e com o seu estilo de vida. Nessa tarde, nós vamos falar sobre hipertensão, sobre a relação entre hipertência, diabetes e obesidade. Conhece alguém que tem problema de pressão alta? Com certeza, se você não conhece, mas muitas pessoas na sua comunidade têm. Você conhece alguém que está em diabetes? Alguém aqui que gostaria de perder um pouquinho de peso? Então, nós chamamos hipertensão, diabetes. Deixe-me explicar para eles. Eles colocaram as três palavras, ele pessoalmente colocou as três doenças juntas, então ele fala uma só, que é hipertensão, diabetes e obesidade. Então, ele fez uma palavra para juntar as três, que eu não tive ainda essa capacidade. Então, nesta tarde, eu e a doutora Cati, e o Ingo, e o brother Courtney, vamos estar fazendo a apresentação. Nós queremos ter certeza de que o que está sendo feito aqui seja importante pela nossa circunstância que estamos vivendo. A doutora Cati, a especialidade dela é um rheumatologista, com as dores, com as tristes, com problemas crônicos de dores. Ela vai te ajudar como prevenir todas as doenças relacionadas com dores musculares. E se você tiver alguma forma natural para acabar com isso. Quando ela vir, ela vai ver se isso é uma necessidade para a nossa realidade. Não. Nós estamos fazendo isso já por nove anos. Eu já sou diretor desse departamento por nove anos. E nós descobrimos que não podemos fazer tudo sozinhos. Então, se você olhar para este lado aqui, nós temos algumas alternativas naturais. Que você já tem na sua cozinha. Nós temos algumas coisas que se liberam para libertar... Coisas na cozinha. Medicinas que você encontra na cozinha. E alguns substitutos para as coisas más que nós comemos. O brother Courtney é um herbalista. Trabalha com ervas. Some of you, when you were in Brazil, or those of us who were in the Caribbean. Também para aqueles que estavam no Brasil, também no Caribe, eles usavam... Nossos ancestrais... Nossos ancestrais usavam muito. Usavam ervas para muitos tipos de condições. Alguém aqui conhece disso que eu estou falando? Se relaciona com isso? Entendeu o que eu estou falando? Mas quando você chegou aqui, tem diferentes nomes, né? Das ervas. Então, o Courtney vai nos ajudar a identificar algumas delas. Algumas ervas comuns. E para que você pode usá-las? Para nós, adventistas. O tempo está chegando... Onde nós não vamos poder participar... No sistema de saúde deste mundo. A não ser que nós tivemos a marca da besta. O que nós estamos fazendo é preparando você hoje. Para que quando você estiver vivo naquela cozinhão... Você já saber como se curar... Pela graça de Deus. Eu já passei por colégio por quatro anos... Seminarista por três anos... Eu fiz meu doutorado por três anos... E eu não aprendi nada disso que eu estou te ensinando aqui hoje. Então, nós temos que ensinar a nós mesmos. Nós temos muito material aqui... Que se você estiver interessado em aprender sobre eles... Você pode olhar eles aqui e tomar nota para que você pode ordenar eles pela internet. Por exemplo, esse aqui é um dos livros principais. Os Remédios Naturais da Enciclopédia. Tem mais de onze mil formas de remédios naturais. Bem baratos. Agora, se você tem problema com diabetes... Esse é um dos melhores livros que nós recomendamos. É o nome é Diabetes Be Gone. É escrito por Dr. Wes Youngberg. É o Dr. Wes Youngberg. Ele é um advente... Você o chama? Não é o Dr. Wes Youngberg. Ele é um médico que foi para Guam. Ele é um doutor da nossa igreja. Ele foi para Guam. Que é a capital diabética da América. Ok. A capital diabética. Onde que mais tem diabético nesse país? E ele tomou conta de uma clínica lá por muitos anos. E ele deu a volta em vários clientes para melhorar. E ele hoje escreve o resultado nesse livro. Eu tenho mais ou menos dez livros que falam sobre diabetes. Mas esse aqui é o livro que eu mais recomendo. Esse aqui foi escrito por um farmacêutico. Diabetes sem usar drogas. Dá um passo de cinco passos do programa. Se você for diabético. E você seguir, você vai ter uma boa saúde. Esse livro foi escrito por um dos nossos médicos. É um dos nossos médicos que escreveu esse livro. Dr. Hans Deal. Dr. Hans Deal. É o nome de uma organização. Ele é fundador de uma organização chamada CHIP. Coronary Heart Improvement Association. O que é? Culinary? Não. CHIP. Não é culinário. Cardio. 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 Yeah. No. One minute. It just slipped my mind. CHIP. CHIP. C-H-I-P. Let me see what it means. It's not card yet, but it has to do with heart. Improvement Association. It's something I can see. It's CHIP. It's heart name is CHIP. It will come back. It will come back for me. But this book. It's our textbook. Esse aqui é o livro básico deles. When we do our medical missionary training. Quando eles estão fazendo treinamento para médicos missionários. It goes to all the common diseases. Vai para todas as doenças normais. In three pages. Em três páginas. E na quarta página. It gives you a natural protocol. It gives you a natural protocol. To deal with that particular disease. Para resolver com aquele problema. Like high cholesterol. Como colesterol alto. Como câncer. Arthritis. Diabetes. It's a very nice book. It's a very nice book. We also use it for evangelistic purposes. Também nós usamos para o serviço evangelístico. If you want to do something out of your house. Se você quer ordenar alguma coisa para a sua casa. You could tell your neighbor. Você pode falar para o seu vizinho. For the next four to six weeks. For the next four to six weeks. We're going to do natural remedies. Nós vamos estar fazendo remédios naturais. Para doenças comuns. And all you have to do. E tudo o que você tem que fazer. Is to take the book. É só pegar o livro. And read it. E ler. And what we add with that too. We also. If you have any nurses among you. Se você tem alguma pessoa doente perto de você. They could do some screenings. As pessoas podem fazer alguns examens. And you could make some healthy dishes like what you make today. Você pode fazer alguma ajuda. Ajudar a pessoa. Como você vai estar sendo ajudado hoje. That's a soul winning tool. Isso é uma ferramenta muito boa para usar no evangelismo. How does that sound everybody? Como é que você pensa a respeito disso? Do you think you could do something like that? Você acha que você poderia fazer alguma coisa assim? Just raise your hand if you think you could. Quem você acha que é uma boa ideia? It's easy. É fácil. I don't know in the Brazilian community. Eu não sei na comunidade brasileira. But in the communities from which we come. Mas na comunidade que nós participamos. Health. Everybody is interested in the health. Saúde. Todo mundo está interessado em saúde. Boa saúde. Imagine. Imagina. If you want to go to somebody and knock on their door. Se você quer ir bater na porta de alguém. And say I'm from the Brazilian Church. Da igreja brasileira. And we are offering some Bible studies. Eu estou oferecendo estudo bíblico. How many people would respond? Quantas pessoas você acha que vai responder? Tell me. Very few. Very few. But. If you go to the church and say. To the home and say. Agora se você for para o lugar. Do you know anybody. If você nem qualquer igreja. E fala que você sabe. Alguém que gostaria de. Who would like some help. Que você gostaria de ajuda. Their blood pressure. Sobre a. Problema de. Or the hypertension. De hipertensão. Ou problema de. Would you find any interest? Yes. Lamont. And you just. This. So we use help. As an entering wedge. É uma edge. É uma cunha. Que você pode colocar. Para abrir as portas. Para outras coisas. So. We did about. We have done about. 15,000 screenings. Over the past. Nós já fomos já. Mais de 50 testes. Screening. And I. One in three people. And I. One in three people. Have high blood pressure. Tem problema de. Pressão alta. And we know that. Higher blood pressure. Is. A. A risk factor. For what? E é um. Um. Problema de risco. Heart disease. Stroke. Para quem tem. Blindness. Ataca cardíaco. Kidney disease. Problema com. And this is a new book. That's just come out. Esse é um livro. 30 days. 20 natural. Blood pressure control. 30 dias. Para controlar. O seu. Pressão alta. It's done by. Two Adventist physicians. É dois médicos. Adventistas. Que fizeram. It's a very nice book. É um. Book. Muito bom. Um livro. Muito bom. As a manafa. You could buy the book. You could buy the book. And there a program that goes with it. And there a program that goes with it. You could say. You could make up a flyer. And say. In this community. In this community. Would you like to. Naturally. You would like to. Lower your blood pressure. In 30 days. In 30 days. If you would. If you would. Come to the Brazilian church. Come to the Brazilian church. You think that would work? Será que isso pode funcionar? Yeah. So we're giving you some health evangelistic tools. Então dar algumas advertências e algumas ferramentas para nós usarmos. The end is very near. And we need to reach out. Now. If you tell them what this is. This is. The Ten Talents. The Ten Talents. Cookbook. Um livro muito bom. It's my wife's favorite cookbook. It has a thousand recipes in it. It has a thousand recipes in it. Vegetarian recipes. Vegetarianas. Mil receitas. It has so many other things. I don't have time to tell you about it. So we also discovered. That non-adventists. Like to come to cooking schools. So if you announce a cooking school here. Vegetarian cooking school. culinary and vegetarians. You can get a number of non-adventists. You can get a number of non-adventists. So many people. You can get a number of non-adventists. For example. You can get a number of non-adventists. Those were just a few of the books that we... Those were just a few of the books that we... Esse aqui é só alguns livros que nós trouxemos para mostrar para vocês hoje. Isso aqui foi só uma introdução sobre o material. O Curbs vai falar sobre as ervas daqui a pouquinho. Agora, quantos de vocês aqui tem um programa regular de exercício físico? Levante a mão. Agora, quantos de vocês aqui sabem que precisa fazer mais exercício? Ok. Então, nós vamos fazer alguns exercícios bem fáceis aqui. Muitas pessoas aqui têm membros de gym. E só isso que nós temos. Só membros de gym. Todo mundo entendeu isso. Eles não vão. O que nós descobrimos foi que você precisa desenvolver uma forma de exercício no dia a dia. Eu e o Cleber vamos sentar aqui. Quero que você tire tudo das suas pernas. E senta com seus pés no chão. Nós vamos fazer alguns exercícios. Eu sei que vocês já comeram. E a melhor coisa que você pode fazer depois que você come é para caminhar. Mas ninguém andou hoje, então nós vamos fazer um exercício na cadeira mesmo. Vocês estão prontos? Ok, tudo bem. Vamos só fazer isso aqui. Você está caminhando. Agora, alguém aqui pode fazer isso por 10 minutos? Alguém aqui pode fazer isso aqui por 10 minutos? 10 minutos. Alguém pode fazer isso aqui por 5 minutos? Alguém pode fazer isso aqui por 5 minutos? Ok. Ok. Você pode colocar aí o relógio? Quantos minutos? Coloque 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Você está começando agora? Ok. Ok. Respira fundo pelo seu nariz. Agora eu quero que foge um pouquinho mais rápido. Débora, faz Débora. Mãos e braços. Não para, Débora. Você está sentindo alguma coisa? Estou sentindo intensa. Estou sentindo intensa. Mas você falou que só pode fazer 10 minutos, nós só estamos fazendo 5, eu não estou começando nem 5 ainda. Não tem nem 1 minuto ainda. Então, você tem que encontrar exercícios fáceis. Se você está assistindo televisão, pode fazer isso? Será que você está assistindo televisão? Será que tem como você fazer isso? Débora, faz Débora. Se você está no seu escritório, se você está assistindo televisão, você pode fazer isso? Faz Débora, não para não. Se o pastor está pregando muito tempo, você pode fazer isso também. Agora vamos mais rápido agora. Todo mundo. Vai Débora, você não está nem me vendo o pé, Débora. Eu estou vendo algumas pessoas aqui, elas não estão fazendo isso. Vamos lá, vamos lá, Débora. Alguém já começou a suar? Você está suando? Ok. Ah? How many minutes are we? We have done 2 minutes already. Congratulation. Alright, we are going to go now. Why is it happening, Débora? You are going to breathe through your nostril. Yes, Peter Peronadis. Agora vamos indo mais devagar agora. How many minutes we did? Quantos minutos? We have done only 2 and a half minutes. And how did it feel? Como é que você se sentiu? It felt as if you were getting a workout. Parecendo que você está fazendo um exercício. Did it feel like you're getting a workout? Você se sentiu parecendo que fez um exercício? Alright, great. Just shake out your legs, please. Agora estica suas pernas aí. That was good. Congratulations. Ok. We are going to do one more. And it's very simple. We are just going to sit and stand. We are just going to sit and stand. Stand up. Hold on your two hands. I only have one. Two hands, yes. Make sure there is nothing on your seat. Ten certeza que não tem nada na sua cadeira. Olha do lado aí para não sentar em nada. Are you ready? We are going to go down. One. Up. Two. Up. Keep your... Mantenha o corpo reto. Or... Five. Six. Seven. Deep breathe. Respira o fundo. Pelo seu nariz. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Twelve. Thirteen. Treze. Fourteen. Quatorze. Fifteen. Quinze. Sixteen. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Nineteen. Dois. Ela vamos ir rápido agora. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 7, 8, 9, 10. Agora relaxa. Como é que você está sentindo? Ainda bem que eu tirou essa cadeirinha daqui. Então, nós fizemos mais ou menos 5 minutos de exercício. E você está sentindo que você está se sentindo um pouquinho mais... Você sente o coração? Aumentou o coração, batido o cardíaco. E essa é uma repitiva. Então, o ponto é... Não importa onde você está... Você pode ter um exercício físico. Um exercício. Se você vai na internet. No seu telefone. Ipad. Qualquer que você tiver. Se você colocar exercícios na cadeira. E você vai ter muitos exercícios. Se você for park.com Como é que se chama isso? Spark People. S-P-A-R-K Spark. Spark. Spark de brilho. Spark. People. People. Dot com. Então, Spark de brilhar. Spark. S-P-A-R-K. Alguém tem um telefone agora? Por favor, type-o. O telefone coloque aí. No seu telefone. Spark. People. Spark. Dot com. S-P-A-R-K. P-E-P-L-O. People. Dot com. So, that could be a gym for you. Isso pode ser um ginásio para você. You can look at all the workouts. Você pode ver todos os exercícios. Todas as rotinas que eles fazem. Ok, Marlos, please put on the hyperdiabesity presentation. Ok. Hyperdiabesity. S-P-A-R-K. Spark. 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 O que é isso? Obrigado. Para aqueles que querem encontrar e entrar em contato com a gente na conferência, aqui está o nosso número. Está ali o meu e-mail. O número da minha secretária também. Ali está o nosso contato, a nossa informação. O nosso tópico é hiperdiabetes. A relação entre hipertensão, diabetes e obesidade. Nós vamos te mostrar o plano de Deus para você prevenir, controlar e reverter a hipertensão. O colesterol ou... Aqueles que podem ler. Nos adultos, de um a cada três adultos, nos Estados Unidos, tem pressão alta. 28% não sabem que tem. E 65% dessas pessoas, eles não têm o controle. Estamos mais ou menos entre 20 agora. De acordo com a estatística, quantos de nós vamos ter pressão alta? Pelo menos seis de nós vamos ter pressão alta. Nós estamos fazendo isso em várias igrejas adventistas. E encontramos que tem mais ou menos 70%. Então, nós estamos sofrendo também. Nós sabemos desse número, verdade? Você conhece esse número? Nós sabemos desse número, verdade? Conhecemos desse número, né? Então, nós podemos ir a seguir, ok. E nós sabemos qual é o número normal para a pressão alta. 120 sobre 80 e assim por diante. Alguém aqui testou no último mês a pressão alta? É muito importante que você testa a sua pressão alta. Algumas pessoas se sentem bem hoje. Mas podem cair morto amanhã. Você já escutou alguma coisa assim acontecer? É porque eles não sabem o número deles. Quais são os sintomas de pressão alta? Alguém pode responder? Dor de cabeça? O que mais? Dor no back of your neck? Dor no back of your head? Numbness? Numbness? Tudo bem. Escute para você. Esse é o sítio científico. Isso aqui é os sintomas científicos. Não sintomas, não sintomas. Quando você está sentindo esse tipo de doença, dormência, dor de cabeça, você já começou há muito tempo atrás. Você entende? Então, é por isso que você precisa testar. Porque se isso está acontecendo, porque você já começou a doença há muito tempo atrás. Esse livro pequeno aqui é uma mensagem poderosa para a pressão alta. Agora, quais são os riscos associados com a pressão alta? Ataque cardíaco e o coração parar. Então, e o que mais? Stroke. Qual é o segundo? Stroke, derrame cerebral. Dementia. Dementia. Problema com doença de kidney. Eye disease and blindness. É o problema com visão e também cegueira. É alguma coisa que nós deveríamos levar leviano? É algo que nós deveríamos levar leviano? Sim ou não? Não. Então, por favor, tenha certeza que você está cuidando disso. Oh, desculpa, desculpa. O próximo é o que? A trinidade do inimigo. Eu tenho um testemunho. Ano passado. A cidade de Nova York nos deu 30 mil dólares para fazer cinco pré-diabetes classes para eles. Porque tem mais ou menos 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos que estão embaixo das filas com os diabéticos. Eles chamam eles de pré-diabéticos. Se não tem nenhuma intervenção natural, eles vão ser diabéticos. No momento presente, o Departamento de Nova York de Saúde treinou quatro de nós para fazer algumas classes para as pessoas que têm diabetes. Eu comecei as minhas classes três semanas até agora. e nós já temos vinte e oito ou trinta pessoas na nossa classe ali no escritório da conferência. Adventistas e não-adventistas. Eu não tive que investir dinheiro para trazer eles até ali. Eles estão ali. E nós estamos relacionando com eles e também com a igreja adventista. e nós também damos alguma coisa espiritual para eles também. Não é isso maravilhoso? Não é isso maravilhoso? Eu não sei sobre Connecticut, mas Nova York gasta um milhão por ano na diabetes. E estão eles buscando organizações verdadeiras como a nossa para ajudar com esse problema. Vamos voltar para a diabetes. 25,8 milhões de crianças nos Estados Unidos são diabéticas. E mais ou menos seis milhões não sabem que tem.